Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre LCIs, um modelo de investimento que não tem carregamento de taxas, nem mesmo taxas de imposto de renda sobre as LCIs. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, atendendo a milhares de pedidos no canal sobre essa modalidade de investimento LCIs. Mas eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, nosso Instagram e também que vocês não deixem de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal e também não deixem de se inscrever, que aí você se inscrevendo você está nos ajudando, que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Vamos lá então falar sobre as LCIs. Pessoal, a LCI é uma letra de crédito imobiliário, letra de crédito imobiliário, chamada LCI. O que acontece com as LCIs? Dependendo de alguns bancos ou corretoras, você pode começar a investir a partir de mil reais. Já grandes bancos não aceitam esse valor baixo. Tem que ser valor maior. Então eu me lembro das LCIs, exemplo do Banco Brasil, das LCIs do Banco Brasil, em alguns anos atrás, o Banco Brasil Estilo lançou uma promoção de 5 mil reais no Estilo por seis meses. Estavam pagando 94 da LCI, mas foi uma loucura. Os gerentes ligavam para os clientes mais... com potencial do banco e ofertaram essa promoção. Hoje acabou. Hoje você vê que o Banco Brasil Estilo, o mínimo, está aí 80 mil reais, no Bradesco 50 mil, no Itaú 80 mil, para investir em LCI, com uma rentabilidade baixa, de 80% a 85% nos grandes bancos. Aí eu fui, levantei para vocês, algumas corretoras e bancos. Então, já o Banco Inter, de 90% a 93%, 94% no máximo aí. A máxima também está aí entre 90% a 93%. As corretoras também estão entre 90% e 93%, 94% aí. O Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, grandes bancos, de 80% a 85% da LCI. Então, a gente percebe que eles estão aí um próximo ao outro, não sendo grandes bancos. Ligado a banco digital e corretoras, elas estão pagando a LCI um pouco melhor que os bancos, os grandes bancos. Porém, quando você vai para uma categoria de alta renda, o Itaú Personalite, o Banco Brasil Estilo, ou Estilo Digital, o Bradesco Prime, o Safra Private Bank, esses grandes bancos da alta renda, se torna um pouquinho maior o percentual pago em LCI a longo prazo. Então, quem investe em LCI, pensando em retirar daqui 30 dias, não vai conseguir. O mínimo é 180 dias para alguns bancos e corretoras, outros exigem um ano a dois anos. Então, você tem que pesquisar e saber onde você vai investir. Se você confia em corretoras, então, destina-se o seu dinheiro para aquela corretora que você vai fazer, desde que você tenha ciência que você não vai resgatar o seu dinheiro num raio aí de 180 dias. O normal é de 180 dias há um ano, dois anos. E quem vai em LCI vai para ganhar dinheiro. Por quê? Você não paga imposto, você não tem as taxas de imposto de renda, e você tenha garantido o fundo garantidor, que até R$250 mil por CPF você está garantido caso um banco ou a corretora quebre ou não entregue o seu dinheiro. Então, você tem essa garantia do fundo garantidor aí embaixo do nosso vídeo. Eu vou deixar os links de algumas corretoras e de alguns bancos para que você faça também a sua análise. Porque investimento, eu sempre falo para vocês aqui no canal que você tem que olhar diariamente, acompanhar as bolsas, acompanhar os sites, ficar ligadinho o que vem acontecendo de investimento no mercado para você não perder dinheiro. Muita gente fica falando aí que investe em X lugar, que ele está pagando mais, mas nós temos aquela, por ser brasileiro, aquele medinho de investir em certo lugar e você perder o dinheiro mesmo sabendo que você terá garantia do FGC que vai te pagar caso aconteça isso com algum banco. No passado já teve alguns bancos aí que tivemos grandes problemas, que segurou o dinheiro das pessoas e aí demorou para se pagar, pagou, mas houve problemas. Então, o que eu aconselho a vocês é, se for investir em LCI, que é um bom investimento, então, nesses casos de bancos que a gente tem confiança, eu não vejo risco algum. e também você diversificar, se você conseguiu achar um banco que você pode colocar 5 mil, 10 mil de LCI, você coloca no outro mais 10 mil para você trabalhar e entender como que funciona. Para vocês acompanharem o crescimento dos seus investimentos. Então, a gente tem o Banco Intermédio, que é o Banco Inter, você tem aí o Banco da Caixa, você tem o Banco Itaú, você tem o Banco Safra, você tem outros bancos e também tem as corretoras dos próprios bancos. Então, caso você tenha um pouco de medo de investir em corretoras que você nunca ouviu falar, você pode entrar no Home Broker do banco que é da Caixa, do Itaú, do Bradesco, do Santander, que você terá o Home Broker e também acessará ao site da corretora do próprio banco. Que eu vou falar no próximo vídeo nosso sobre os os melhores investimentos que saiu aí no mês de setembro e outubro, que está aí no ranking, os 10 e mais, no próximo vídeo. E vocês também podem acompanhar pelo Home Broker, que eu vou fazer um vídeo sobre o Home Broker. então aqui no vídeo vocês estão vendo a tabela de imposto de renda caso, de imposto de renda caso, você for aplicar em um outro fundo que é descontado o imposto de renda, então essa é a tabelinha que vocês estão vendo aí em cima. Até 180 dias é cobrado 22,5% do imposto de renda. 181 a 360, 20% do imposto de renda é abatido. 161 a 720, 117,5% do imposto de renda será abatido. E acima de 720 dias, 15% do imposto de renda é abatido no seu investimento caso você aplique não na LCI em outros fundos. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje referente a LCI. Vale a pena, Leandro? Vale muito a pena desde que você acerte no fundo de investimento. Qual é que está pagando mais? Acompanha aí, faz uma análise, se você tem conta em algum banco, dá uma ligadinha para o seu gerente e fala, olha, gerente, está pagando quanto a LCI para um ano? Essa é a pergunta certa. Qual é o percentual que está sendo pago em LCI para um ano de investimento o meu valor que eu tenho para investir é X? Aí ele fala, olha, esse valor eu não vou se pegar em LCI. Então, se eu tiver uns 50 mil, 80 mil reais, pergunta para o seu gerente também, que vale a pena você perguntar e saber no Bradesco, no Itaú, no Santander. E se você não tem medo de investir em corretoras, então você tem várias aí espalhadas pelo Brasil. Tem várias, várias corretoras aí que você pode investir, não vou falar sem medo, porque você tem que ter a sua cautela. então fica por você a responsabilidade de onde vai investir sua LCI. Quero mandar um abraço para o pessoal de Peçém, São Gonçalo, do Amarante, no Ceará. O pessoal aí de Goiânia está ligadinho no nosso canal também. O pessoal aí de Minas Gerais, Minas inteiro, em peso assistindo o nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E o pessoal também aí do Paraná que está ligadinho em nosso canal, sempre mandando mensagem, sempre curtindo nossos vídeos, sempre dando aquele like ali para a gente. Muito obrigado a todos vocês que pedem os abraços que eu estou mandando para vocês aí retribuindo com carinho. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus!